Mãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Me diz assim eu sou capaz Se eu quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já se tinha papelada Todo mundo cobra minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus que lhe rependia Morrer de virar uma luz Eu não sou besta pra te aromar De joia, só pra assinar Sou calvoi, calvoi, bora valer Morango 15 só existe luz de mim Quem quiser tudo e aqui Entrar com a história é por vocês Mãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Me diz assim eu sou capaz Eu quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já se tinha papelada Todo mundo cobra minha luz Todo mundo cobra minha luz Ah, coitado, foi tão cedo Morango 15 só existe luz de mim Quem quiser que fique aqui Entrar com a história é por vocês Eu não sou besta pra te aromar de nós São baciróis São bacináveis E o calvoi, calvoi, bora valer São bacináveis, calvoi, bora valer O livro é um convite, só existe dos de mim E quem quiser que fique aqui, entra pra história, é com vocês Entra pra história, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti